Let's Talk com o design litoral paulista, nesta edição direto da Porto Galo Shoppe Praia Grande. A convite da Mariane Bonito é a nossa querida Gil Medeiros. Gil, que prazer, que prazer, Mariane. Obrigada, Cláudia, obrigada por estar aqui de novo com a gente. Mais um Let's Talk com essa coisa mais louca do mundo. Faz tempo que a gente não conversa, faz um tempinho. Eu converso sempre com ela, nem que seja de madrugada pelo Instagram. Eu mando no Instagram porque eu falo, essa hora, o pessoal tá dormindo, né? Aí vem, ah, oi, Mário. A pessoa responde. Responde. Pois é. Há quem diga que arquitetos ali interiores e os lojistas da área, ninguém para, né? Não. A madrugada vai, muitas vezes, você tá finalizando um projeto, acontece quantas vezes isso? No tempo inteiro. Ah, eu vou te falar que muitas e muitas vezes, a gente tá sempre se reinventando, inovando. Agora, isso mostra que como essas parcerias são importantes, né? Muitas vezes pra resolver uma questão de um projeto e não tem muito horário. Claro que a gente tem que ter horário, né? Sim, é. A Portuguesa tem sempre muita novidade, né? Eu acho que esse ano eu observei na Revestir, por exemplo, lançamentos incríveis, né? Muito dentro dessa perspectiva que a gente vem se acostumando, dessa arquitetura humanizada, que eu brinco, né? A natureza, as texturas. Exato. Esse ano a gente via todo mundo tocando as paredes, isso, né? Tava todo mundo muito assim, né? Já é muito do nosso segmento ter isso, do toque, né? Por a mão, né? É que tudo tem que ter o toque. É, eu acho que a Porto Belo, ela se reinventa todos os anos, né? Ela não para de investir, eu acho que ela... É, olha, falando um pouco de Porto Belo, eu acho que falando em Revestir, a gente já tá até com a Revestir um pouco lá pra trás. Eu acabei de entrar na loja, depois eu mostro pra vocês, tem uma lastra nova que eu entrei, eu entrei aqui toda hora, eu dei de cara com ela, eu falei, gente, coisa maravilhosa. Uma madeira, e aí você passa a mão porque, assim, eu quero ver se ela é gelada mesmo, porque isso aqui é madeira. É, e é um porcelanato perfeito. E a textura também, né? Tipo, a ranhura, que é muito o que a gente fala... E chegou agora! Do quanto de realismo as peças da Porto Belo, tipo, traz, né? Assim, as imitações, inspirações em pedras naturais, na própria madeira. A gente tá com uma linha de travertino, que eu já conversei com muitos donos de marmoraria que falam, o seu travertino é mais bonito que o meu. Eu já ouvi isso de um cliente meu, que trabalha com exportação de pedras naturais, e ele é um apaixonado por travertino, e ele é europeu, inclusive, e ele falou que a única indústria, a única empresa que ele viu um travertino que realmente parece um travertino, que não é aquela coisa fake, é a Porto Belo. A Ju era criança, não vai lembrar. Tinha o Eco Wood, que foi o primeiro amadeirado que a Porto Belo lançou. Até hoje, assim, é um xodó. Eu vou te falar que você falou, você acredita que eu lembro? Eu lembro do Eco Wood, a gente usou bastante, bastante, bastante. Foi a régua, quando começou a questão das réguas. A evolução da tecnologia traz muito isso, não é só esse conforto. Aqui, eu acho que o público, os arquitetos, os designers, são muito exigentes nesse aspecto. Eles estão cada vez mais... E eu acho que a indústria vai seguindo. Vai acompanhando. Quando você fala, não, isso aqui não dá. E não só o profissional, acho que hoje o cliente também, porque a informação antes não chegava até ele, né? E hoje ele consome muita informação. Quando ele busca um escritório, quando ele busca a loja, mesmo que ele venha sozinho até a loja, sem um profissional, ele já tem muito bem formado na cabeça dele o que ele quer. O que ele quer. E aí ele sabe exatamente o desenho que ele quer, a cor que ele quer. Que nem o Ouro de Bianco, que foi um grande sucesso, assim, também foi agora de um momento bom, tipo, que é o que tem o dourado, né? Tipo, aquele memorizado com dourado. Então, tipo, o cliente queria aquele e pronto. E nada mais o encantava. E foram vários clientes. Estou falando assim, tipo, não só de um, sabe? Então, acho que o cliente hoje também tem muita informação. Então, ele também está muito exigente sobre isso. Sobre toque, sobre textura, sobre o realismo. Essa questão, tipo, da preocupação com a indústria. Que nem você fala da questão humanizada. Até falando de Porto Belo das antigas, eu sempre vou ter na minha referência Porto Belo com os cachorrinhos, com as campanhas, com os cachorrinhos. Ah, Belo, é. Sempre assim, sempre, sempre, sempre. Essa coisa de aproximar a família, né? De você não estar comprando um piso, um investimento de aparelho. Você está comprando todo um conceito, toda uma história. Você sabe que a gente está na dúvida se lá na loja nova, em Santos, a gente vai ter um golden ou não. Eu teria. Ah, é? Eu teria. Eu tenho uma loja em São Paulo que eu não vou dar nomes. Que eles têm um pincherzinho, assim, minúsculo, piquitiquinho. Mas é de sucesso, né? E ele recebe, eu acho que, eu só posso acreditar que ele foi adestrado. Porque você abre a porta da loja, ele vem até você. Cara, ele é, tipo, isso aqui. Isso aqui. E ele vem, tipo, ele te recebe, ele faz todo aquele carinho. E aí depois, tipo, ele vai pra caminha dele, pro cantinho dele. Ele não faz bagunça na loja, não tumultua o atendimento. E aí, tipo, é muito gostoso. Fica todo mundo encantado. Mas, tipo, o que gosta? As meninas estão me pedindo muito pra ter um golden lá. Eu acho sensacional. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. O meu, sim, o meu voto vai ligar. Olha, o meu voto também vai ser, sim. Também, né? A loja é grande o suficiente pra isso. Mil metros, ouvi boatos. Boatos. Pra mais. Eu já... Eu acho que cabe. Acho que cabe. Acho que cabe. Acho que cabe. Cabe um belo. Cabe um belo. Acho que cabe. Mas, enquanto de projetos, como é que andam? A gente tem acompanhado você pela... A gente acompanha muito pelo... É uma coisa louca, né? Pelo YouTube, não, perdão. Pelo Instagram e tal. E já percebe uma movimentação grande, né? Tá vindo no YouTube já aqui, né? Já. Já uma influência. Já. Ela tá misturando já as profissões dela. Mas é bom, né? Esse conteúdo acaba deixando a gente muito aguçado também, não? Ah, eu... Na verdade, assim, a ideia da gente estar sempre preocupado com o nosso conteúdo, com a entrega que a gente faz hoje na rede social, tá muito relacionada aos parceiros que a gente tem, com quem a gente quer estar atrelado no nosso nome e não deixa de ser um carinho com o nosso cliente. A gente tenta, de todas as formas, agregar valor em tudo que a gente faz e pro nosso cliente também. E, por exemplo, hoje a gente tem uma demanda no escritório muito forte de comercial e de corporativo. Então, eu acho que precisa disso. Até, por exemplo, quando a gente começa o comercial novo que tá saindo do chão, que tá saindo do zero, que é um sonho pro nosso cliente, a gente embarca com ele nisso. E a gente também quer ajudar ele na divulgação. A gente também quer dar voz, dar vida, dar visibilidade. Então, a nossa ideia é muito isso, tipo, agregar valor num todo, né? Porque a arquitetura, a designer de interiores, tá muito atrelado à estética, né? E se você não tiver esse filtro, se você não tiver essa estética desde a sua rede social, o que você vai entregar? Se você não tiver essa preocupação com isso, como que é a sua entrega? O que eu vejo muito no escritório da Gil é que ela humaniza muito o atendimento dela. O cliente não é mais um registro, né? Como a gente fala, eu não quero que a minha filha seja mais um número de matrícula na escola. A Gil não quer que o cliente dela seja mais um cadastro na carteira de clientes. Ela quer que o cliente dela seja recebido, seja aquecido, porque ela sabe que ele tá lá realizando um sonho. Por que assim? É um sonho. Eles têm informação hoje, eles acompanham, eles pesquisam, eles têm muito isso. Mas se eles chegam ainda no ponto de escolher um profissional pra materializar aquele sonho dele, é porque ele sabe que por mais que ele pesquise, ele não tem a capacidade de realizar aquilo. O profissional é um curador, eu sempre reforço a ideia, o profissional é um curador dessas ideias. É um curador. Porque a maior parte das pessoas acaba tendo essas referências de pintos, mas não reunir Claro, eu gosto de fazer uma comparação assim. As pessoas vão em terapeutas, psicólogos, porque quando a gente tá lá, eles estão pegando todos os nossos pensamentos e estão agrupando e estão te contando uma história, estão te fazendo enxergar a história. O cliente quando procura um arquiteto, um designer, ele tá pegando tudo aquilo que tá na cabeça dele, tá entregando na mão hoje, né? Que ele tem essa pesquisa toda. Antigamente nem isso. Antigamente o profissional ainda tinha a função de juntar aquilo que era amarelo com verde que parecia um... e fazer sair um negócio bonito. Então é assim, é imprescindível assim. Você economiza tempo, você economiza dinheiro. Total. Você economiza saúde mental, porque a obra acaba com a saúde mental de qualquer pessoa. Acaba mesmo. Quem não estiver, é por isso que o profissional tem essa, muito provavelmente, vai filtrar o máximo possível pra que qualquer intercorrência e a obra acontece, não é? A verdade são os processos, né? Você não chegue diretamente ao cliente. Quando chegar já tá resolvido. Te filtra tudo o máximo que a gente pode. Pode acontecer, mas tá resolvido aqui. Você pode saber, o cliente até pode saber, ah, eu quero o verde com o preto, porque eu gosto, mas quem vai conseguir fazer a junção disso e transformar numa peça única, numa ilustração única, é o profissional. Não é o cliente. Ele vai olhar e vai falar, ah, era bem isso que eu queria, como que você adivinhou? Mas ele não sabia colocar aquilo ali. Materializar, então, e deixar pronto pra ele só utilizar, é quase que impossível. É uma pessoa sem ajuda. Então, pra mim, sinceramente, é como um médico especialista, é como um terapeuta, é o profissional da área de decoração. Na verdade, é os processos, né? Eu achei lindo o que você falou e como você falou, porque realmente a gente tem muito esse carinho lá no escritório, de não ser uma pasta. O cliente, pra gente, ele não é uma pasta, né? Tipo, ele é um sonho, ele é uma família. A gente vai muito além só da arquitetura de interiores, a gente realmente entra na casa das pessoas, na vida, das pessoas, na intimidade das pessoas. Isso é algo muito sério, né? Às vezes eu falo no escritório, a gente não tem noção da seriedade do que a gente faz, da importância que isso tem. A gente vai mudar a forma com que eles vão viver. A forma com que eles vão interagir. Mexe com o humor de todo mundo. Com todo mundo. É que pra vocês, pra tua equipe, o escritório dela é sensacional. Eu fui jantar com eles, eu conheci todas as vezes. Eu fiquei apaixonada por todo mundo. Queria botar todo mundo num potinho e levar pra minha casa. É assim, eles são isso. Eles são o reflexo dela, do teu irmão, né? Que tá junto com você. É maravilhoso, maravilhoso. Gabriel. É o reflexo do que ela sente. E aí ela transmite pra todo mundo que tá com ela. Que eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes que tem. Se você não tiver ainda uma equipe que te acompanha e que te admira, porque faz isso porque te admira, e fala Olha, meu objetivo de vida tá ali. A Gil, eu quero ir lá. Bagunça tudo, né? Tem que todo mundo falar assim. E é a questão muito, tipo assim, dos processos. Na verdade, a gente tá hoje realmente com um escritório bem redondo. Ficou muito, muito orgulhosa da equipe que a gente construiu. Mas realmente é uma construção, tipo, a longo prazo. Tipo, que já vem de muitos e muitos anos. A gente tá nesse ponto que a gente tá hoje. E eu acho que são muito sobre os valores, sabe? Que são os valores, como você falou, de uma certa forma. Eu e o Gabriel já temos de casa, de base, reflexo da nossa criação. E com isso, até quando a gente faz o filtro pra contratação, porque somos nós que contratamos, a gente observa esses detalhes. Pra mim, é muito importante. Como se comporta, como fala, quais são os sonhos, os objetivos. O porquê, quer ter essa passagem conosco, né? Então, eu acredito muito também nessa coisa da energia, mas da energia de pessoas. Não energia negativa. Não, é de pessoas, né? De pessoa mesmo, assim. É da troca. O que ela vai cativar? A gente tá num grupo muito grande. Então, tipo, eu não posso correr o risco hoje, colocar uma maçãzinha, entendeu? Então, a gente tem muito, muito realmente esse cuidado. E principalmente porque aquele ou aquela que eu colocaram no escritório, é aquela que vai te atender. É aquela que vai falar com a Porto Belo. Então, a gente precisa ter muito isso bem desenvolvido. E lá, graças a Deus, a gente tem. Você vê, muitas das vezes aqui, eu praticamente não falo com as meninas da loja. Eu só venho pro fechamento, porque as meninas já conseguiram desenrolar tudo, pegar amostra pra Porto Belo. Facilita muito esse atendimento. Eu tenho muita amostra no escritório. É muito também prático, né? É a questão da troca. Da fluidez. Da fluidez. Infelizmente, no caminho, a gente vai tropeçando com seres que não são assim. É normal e tá tudo bem. Mas quando você se depara com isso, assim, tudo vai, tudo flui. É muito fácil. Vai dar certo. No final, vai dar certo. Começa, eu já gosto da marca, né? Casa Gil Medeiros. Casa, verdade. E quando você fala casa, já mudou, né? Eu falei isso pra você quando... Falou em uma das nossas capas que você foi gravar no escritório. Não foi? E aí eu falei, a primeira impressão é que eu tô numa casa... É. Vou encontrar... Um conforto, né? Eu vou tratar de casa. Um conforto, uma casa. E aí, ser recebido na casa Gil Medeiros. Literalmente numa casa. Numa casa. E esse é gostoso, né? Porque acaba trazendo... Esse acolhimento, né? É. O acolhimento. Emocionalmente, você já vai com essa expectativa, né? É. E aí o marqueteiro falando agora, né? Como isso funciona? A gente, às vezes, não sabe o que você... Nosso subconsciente, né? Às vezes, o que uma palavra, um gesto você... Exatamente. E planta, né? Essa linguagem que fica lá. Com a ideia de suas? Eu sempre quis que o meu escritório fosse numa casa. Tipo, eu já tinha esse desejo. Não era muito a favor de prédio comercial, porém, em situações... Eu sempre gostei de claridade, luz do dia, calçada, fofoca, ver o cachorro na roça, ver bagunça de rua. Então, tipo, num prédio comercial... Até porque eu trabalhei muitos anos em shopping, né? Tipo, então eu vim de um lugar que eu não sabia se tava chovendo, se tava frio, como que tava. Na verdade, lá tava sempre frio, por conta do ar condicionado. É, sempre frio. Então, era muito ruim isso. E aí eu queria muito a casa. E quando eu passo por esse momento de transição, de me reconectar, de voltar a ter uma carreira solo, de pensar realmente com a minha cabeça, unicamente só meus ouvidinhos e meus pensamentos aqui, eu queria muito essa reconexão comigo, com a minha casa, com a minha família, com os meus valores, com os meus princípios. E aí, tipo, nada melhor que casa, sabe? Tipo, a minha casa. E eu queria receber as pessoas, que é o que eu faço até hoje. Então, tipo, quero receber com café de garrafa, tipo, quero receber com cheirinho de bolo, de pão de queijo, com coisa fresca. Isso, eu queria muito essa experiência. E eu acho que a gente consegue passar muito bem isso pro cliente. Tipo, dessa coisa do acolher, de, olha, você é o único, você é importante pra mim. Tipo, tanto que quando a gente faz, que a gente cria grupo de WhatsApp, uma das primeiras coisas que eu falo é, meu, obrigado por ter escolhido a gente. Porque é uma escolha, né? Como você falou, tipo, ele tem muita informação, como a gente falou, ele busca muito. E ele tem outros profissionais, tão bons quanto. Então, tipo, se ele me escolher, eu tenho que ser muito grata e fico muito feliz. Porque, de alguma forma, eu cativei alguma coisa nele. É. Conscientemente, inconscientemente, eu cativei alguma coisa naquele servinho, com certeza. Na verdade, o convite hoje aqui, né, também é um convite do Clube Design, né? Mariane, 10 anos. 10 anos. São 10 anos de uma atuação fiel ao DNA, né? Fiel ao DNA. É. E com muitas novidades pra esse ano, não é? Bastante. Ontem até a gente tava numa reunião, eu e o Sérgio, ah, uma coisinha de meia hora online, levou quase 3 horas. Porque, assim, você começa a falar, e aí, se a gente fizer aquilo? É a coisa da criação, né? Se tá desenvolvendo. O design, a arquitetura, o marketing, quem tá entendendo, a criação deixa a gente doido, porque não tem limite, né? Tem que ter uma hora que alguém fala, não, chega, para aqui, porque... Vamos achar uma linha. Porque senão a gente sai fazendo, né? A gente sabe o que é capaz, põe a mão na massa e vai. O bom dessa turma é que a gente conhece há 10 anos, e ela veio de criança, tá? Tô com eles há 10 anos, tá? É que a gente... Eles põem a mão na massa, todo mundo põe a mão na massa e vai. Não importa o que tem que fazer, se tem que servir, se tem que pintar. A gente vai simplesmente porque a gente quer ter o prazer de ver a coisa pronta, bem feita, executada, bonito. E o clube, também é assim, o clube, ele nasceu com aquela vontade de ser uma coisa séria, de não ser uma coisa figurinha carimbada, de dar oportunidade para todo mundo crescer e aparecer. E deu e dá, né? E deu e dá até hoje, porque assim, são muitas carinhas novas vindo ainda. São nomes já consagrados, que vão se manter, e que a gente quer mostrar. Primeiro a gente quis mostrar para a Baixada inteira. Ó, pessoal, para de ir para São Paulo pegar fornecedor, para de ir para São Paulo pegar profissional. Você tem aqui, os caras são muito bons, não precisa ir para lá. Todo mundo não só entendeu como agora eles, os nossos, estão subindo a serra. Perfeito, perfeito. É verdade. Estão subindo a serra. Então, já estão... Você tem ouvido muito. Está muito. Eu tenho ouvido muito. Conversei ontem à noite com os meninos, a gente adiantando. E eles, não, eu estou com uma obra de não sei quem em São Paulo. Eu falo, mas peraí, o pessoal está indo tanto assim, estão indo. Graças a Deus. Graças a Deus, porque vai mostrar o potencial que a gente tem aqui e lá, e não ao contrário. Isso mostra o talento, os talentos que temos aqui na Baixada. Muito. Não são poucos. Não são poucos. A gente vem acompanhando e fica... Não são poucos. A gente fica muito contente com isso, né? Eu não nasci aqui, mas a gente... Eu estou aqui, já perdi as contas do tempo que estou aqui, né? Eu estou há mais de quase 25 anos, né? É. Gente. Desde que eu estou aqui, eu te conheço. Eu e o Sérgio, a gente já... Não. Aliás, antes, antes da gente pegar Porto Belo, acho que uns dois anos antes, a gente foi conhecer o Cláudio numa amostra no Guarujá. No Guarujá, verdade, verdade. Então, na verdade, a gente criou um laço, né? Criamos. Com a cidade, com a região, né? É. E fica muito feliz com... Eu fico muito orgulhosa. Com os profissionais. Com o desempenho. É. Não é só isso. É mais que felicidade, é orgulho. Até das lojas, né? Falando, você falou, quando você pegou a bandeira. É, todo mundo se profissionalizou muito. Eu já era fã e já vendia Porto Belo desde o antigo franqueado. E aí, olha o que vocês transformaram, tipo, a franquia da pré-grande, né? Tipo, nesse império, assim. A cidade merecia, a marca merecia esse posicionamento. Eu acho que, falando em clube, todos os lojistas se profissionalizaram muito. Certamente. Eu acho que eles começaram a olhar pra dentro e ver que eles tinham capacidade pra oferecer tanto quanto São Paulo oferecia. Se capacitaram, capacitaram a sua equipe. Foram em busca de... A gente... Eu já tenho... A gente já tem uma marca consolidada, né? Não tem o que falar. Mas falando dos outros, foram em busca dos melhores parceiros, dos melhores fornecedores, das melhores marcas. A gente tem tomado contato com todos eles, né? Com iluminação. E eu fico muito impressionado em perceber exatamente isso. Essa vontade, né? De evoluir, de crescer, né? De oferecer o melhor serviço. Não é balela, não. Não é balela. É verdadeiro. É verdadeiro. O pessoal... É isso mesmo. Põe a mão na massa. Isso... Quando a gente tá junto, vê o crescimento dos nossos parceiros. Juro pra você, é um orgulho. Quando a gente tá junto... Gente, vocês viram que a Gil foi não sei aonde? Gente, vocês viram que o fulano... É uma delícia. Porque assim... Eu sou meio mãezona. Então pra mim é todo mundo meu filho. É todo mundo... Né? E você, de uma certa forma, com tanto tempo de Porto Belo e de clube, você conhece a história de todo mundo. Então você realmente viu a crescente, né? É. As portas que foram se abrindo. É. Os desafios que cada um foi vencendo. As etapas, acho que a gente vai pulando, vivendo aí etapas. A gente vai amadurecendo, crescendo, enderecendo e... Isso. Eu também fico muito, muito orgulhosa. Hoje, assim, falando de Praia Grande, né? Em específico, eu sou completamente apaixonada. São 30 anos de Praia Grande. Eu fico muito feliz em ver tantas lojas de Santos aqui na Praia Grande. É. De ver lojas da Praia Grande crescendo, expandindo. Também muito comércio da Praia Grande indo pra Santos. O espaço é de todo mundo. E, assim, não é quem é o melhor que vai ganhar, não. É o que for mais correto, que for honesto, que fizer as coisas corretamente. Aí tem espaço pra qualquer um. Pode ter muitos, porque vai ter espaço pra todos. Meninas, é uma delícia esse bate-papo. Esse programa tem que ficar uma delícia. Eu não sei como... Mas tem que se transformar em uma hora depois, o que a gente não consegue. Não é? É tanto assunto gostoso que a gente gosta de compartilhar com o nosso público. Cada encontro desse... Porque a gente mesmo continua, né? Vai e... A gente sai dos bastidores e continua a nossa conversa. É tão aperitivo. Foi um prazer conversar com vocês. Esse nosso Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Hoje direto da Porto Belo Shopping Praia Grande. A convite da Mariane Bonito. A nossa querida Gil Medeiros. Obrigado, Gil. Obrigado, Mariane. Obrigada, Paulo. Obrigada, Gil. Obrigada. 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 Obrigada.